No vídeo de hoje eu vou te apresentar a nossa central de usinagem, a Unicad. Vamos nessa! Aqui é a nossa área de recepção, onde nós recebemos os portadores e também os nossos clientes ficam aqui aguardando para que seja atendido. É bem pequenininho, mas também é muito aconchegante. E aqui é onde a recepcionista fica, que ela vai receber você assim que você chegar na nossa central. Aqui também é onde a gente dá a entrada e saída dos trabalhos. Todo trabalho que chega, ela faz a abertura, a conferência e depois passa para o processo de produção. Aqui é a parte que ela faz também a embalagem, conferência, tanto dos produtos, componentes, dessas coisas. Aqui é a nossa sala do administrativo, onde a gente faz também a checagem dos materiais recebidos para ver se está tudo certo. Até tem essas coisas aqui porque acabou de chegar e ainda não deu tempo de fazer essa checagem. Aí aqui também é onde a gente faz as nossas reuniões mais particulares. Aqui é o nosso cantinho de café, que a gente está dando uma melhorada com o tempo também. Aqui, essa sala vocês já devem conhecer, para quem é assíduo do meu canal. Aqui é onde a gente grava os podcasts. É bem aqui nessa posição. A gente recebe o convidado e faz a gravação. Além disso, aqui a gente utiliza essa sala como reunião para quando a gente recebe empresas ou outras pessoas aqui. Ou também como alinhamento da nossa equipe. A gente junta a equipe aqui e faz o alinhamento do nosso trabalho, do nosso processo. Quando a gente precisa fazer as reuniões internas, também a gente utiliza essa sala. Além disso, a gente também utiliza ela para fazer curso, treinamento, essas coisas. Para quem me acompanha no Instagram, já deve ter visto também que aqui a gente faz o treinamento com as empresas. Então, de vez em quando, a gente recebe algumas empresas aqui, recebe os clientes dessas empresas e faz um treinamento aqui. Cabe 10 pessoas aqui. Se apertar um pouquinho mais, igual o coração de mãe, acabe até um pouco mais. E aqui é a nossa vista. Como vocês podem ver, ela é maravilhosa. Até se você quiser ver, de vez em quando, eu posto ela no Instagram. Dá uma conferida lá. Agora, vamos lá para a parte de produção. Depois de recebido, desembalado o nosso trabalho, ele vem para cá. Se for trabalho de gesso, ele vem primeiro para essa máquina aqui. Ela vai fazer a captura desse trabalho e transformar ele de real para o virtual. Depois de escaneado, a gente manda para esses softwares, que são os softwares de desenho, para realmente fazer a execução desse trabalho. Aí, aqui tem uma diferença, né? Caso o trabalho seja recebido de forma intraoral, ele já vem direto para essa etapa, que é a parte de produção. Aqui, o Bruno está até desenhando uma coroa. Esse modelo, pelo que parece, ali foi um modelo intraoral. Foi recebido diretamente do digital e já está sendo executado. Agora, vem o modelo físico. A gente passa primeiro para aquele estágio, para que seja escaneado esse modelo e transformado em virtual. E aí, depois, aqui, a mágica acontece. Ele passa do virtual de volta para o real. Aí, depois de feito o desenho, a gente passa para essa máquina aqui. Onde é feito o cálculo do nosso trabalho. Então, depois da coroa, aquele lateral ali que o Bruno estava desenhando, ser concluído, ele vem para cá e a gente vai fazer o posicionamento disso no nosso bloco, para que ele seja executado. E aí, aqui, começa a acontecer uma coisa em paralelo. Enquanto está se frezando esse material, nós também estamos posicionando os modelos nos nossos softwares de fatiamento, para que ele seja impresso simultâneo. Então, enquanto está frezando, ao mesmo tempo está imprimindo o modelo. Aí, aqui, só uma curiosidade. Todas as nossas estações de trabalho têm softwares para serem feitos fatiamentos nas impressoras. Agora, os cálculos nas frezadoras, somente esses dois computadores têm. Além de que, todos esses computadores são equipados com softwares para desenho. Então, aqui a gente tem Exocard, InLab, Cirona, tem o Magic Link, a gente tem também o Ceramil Mind, diversos softwares aqui. Inclusive, agora, estamos com o software da 3Shape, o Dental System, que também já vai começar a ser utilizado. Depois de produzido e posicionado, ele vem para cá. Que é realmente onde passa do virtual para o real. Aqui, a gente tem duas frezadoras, que são cinco eixos, que ela freza seco e molhado. São essas duas aqui do canto. A gente tem essa frezadora, que é quatro eixos, que freza somente seco. E aqui, a gente tem uma frezadora, que ela freza em... Eles falam que é simultâneo quatro frezas, né? Que aí costuma frezar os materiais do bloco pequeno mais rápido. Aqui, o material daquele freza em mais ou menos 15 minutos. Depois dessa parte frezada, lembrem, enquanto está sendo frezado, está imprimindo o modelo. Então, em simultâneo com o processo de frezagem, aqui a gente também faz a impressão desse modelo. Aqui, inclusive, acabou de terminar uma impressão. E aí, depois disso impresso, a gente faz a lavagem e a fotopolimerização desses modelos. Depois de frezado, vem aqui para a parte do acabamento, onde a gente faz a remoção desse trabalho do bloco. Tira os conectores. E aí, dependendo do material, ele volta para o forno de sinterização ou ele vai direto para a boca. Então, nesse caso, o nosso amigo Fernando aqui está fazendo uma pigmentação de um trabalho de zircônia para que ele volte para o forno. Aí, depois, quando for zircônia, depois de pigmentado, ele vai para os nossos fornos de sinterização. Aqui, a gente tem quatro fornos disponíveis para que faça essa sinterização. Esses três aqui no canto e tem aquele outro ali no meio. E aí, depois de sinterizado, a gente volta aqui para a etapa de adaptação para conferir se ela realmente foi sinterizada da forma correta. Então, a gente vai checar essa adaptação. Ver se está bem adaptado no implante, se está bem adaptado no preparo ou o que quer que seja esse tipo de trabalho. Depois disso, ele volta lá para a saída, é embalado e enviado para você. Aqui no canto, a gente tem uma pia de apoio. Aqui, a copa, onde a gente faz o café quando vocês vêm aqui e quando a gente recebe vocês. E aqui, como vocês puderam ver, é uma sala de máquina. Espero que você tenha entendido como é uma central de zinagem, como é o processo dela e como ela funciona. Tenha conhecido um pouco do nosso espaço. Mas, cada você queira vir aqui pessoalmente conhecer o espaço, manda uma mensagem lá para mim no Instagram para agendar um horário para você vir aqui e ver isso de perto e poder bater um papo comigo. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e mandar esse vídeo para um amigo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!